Poucas coisas duram tanto no campo. Essa seca de aroeira tá aqui desde o tempo do meu avô. Esse meu chapéu já foi usado por três gerações. E esse coxo de aroeira então? Não acaba nunca. Tudo que é bom dura por mais tempo. Ranger LA 3,5% da Valer. O único vermífico 3,5% com formulação ticosotrópica. Seu gado protegido por muito mais tempo.